No sub-item C, ele está querendo saber a taxa mensal de juros. Se o preço à vista da lavadora fosse R$ 1.389,00 e a primeira prestação fosse paga no ato da compra, determine qual seria a taxa mensal de juros sobre o saldo devedor para que o valor de cada uma das três prestações iguais fosse R$ 529,00. Então, para agilizarmos os cálculos, vou introduzir a resolução com isso daqui. Como calcular? Um valor mais uma porcentagem desse valor. O valor é qualquer um. Eu coloquei o 32 aqui, um valor simbólico. Poderia ser qualquer número racional. Então, 32 mais Y% de 32. Y% é o Y sobre 100. O número por cento é o número sobre 100. E aí, Y% de 32 é o Y sobre 100 vezes 32. Y sobre 100 é o 0,0Y. E isso vezes 32. Vou colocar o 32 aqui em evidente. E aí, 32 vezes 1 para dar o próprio 32. E 32 vezes 0,0Y para dar essa parcela aqui. 1 mais 0,0Y é 1,0Y. Então, quando eu quiser um valor somado com a porcentagem desse próprio valor, eu multiplico esse valor por 1,0Y. Vamos agora à resolução da questão C para vocês verem como eu vou usar isso daqui. O preço à vista é R$ 1.389. E aí, ele vai pagar no ato. Ele está falando aqui, a primeira prestação que se paga no ato. Pagou no ato R$ 529. Ou seja, se não tivesse a cobrança de juros mensal, ele faltaria pagar R$ 1.389, menos o que ele já pagou, R$ 529. Que é isso daqui. Porém, tem uns juros aí que eu não sei de quanto é. Então, eu vou multiplicar esse valor aqui por 1,0Y. E esse valor aqui é R$ 860. A segunda parcela também é R$ 529. Então, se eu estava devendo 1,0Y vezes R$ 860 e paguei R$ 529, então, eu vou tirar R$ 529 disso. Que vai ficar 1,0Y vezes R$ 860 menos R$ 529. Como tem os juros aí de Y por cento, então, eu tenho que multiplicar isso daqui por 1,0Y. E aí, a terceira parcela e a última é o que falta. Ou seja, então, o que falta é R$ 529. Ou seja, esse troço aqui é igual a R$ 529. Vou fazer agora as continhas. Vou multiplicar agora esse 1,0Y pelas duas parcelas que estão aqui dentro desses colchetes. 1,0Y vezes essa parcela. Então, está aqui. Menos 1,0Y vezes essa parcela daqui. Está aqui. Então, temos 529 igual a 1,0Y vezes 1,0Y é 1,0Y ao quadrado. Vezes 860 menos 1,0Y vezes 529. Não dá para fazer a conta por causa desse Y. Organizando, teremos 1,0Y ao quadrado vezes 860 menos 1,0Y vezes 529. E esse 529 aqui está somando de um lado e vai para o outro lado diminuindo. Menos 529. E aqui, como não ficou nada, ficou zero. E aí, ao invés de eu fazer a conta com isso daqui, eu vou chamar 1,0Y de K. Então, aqui nós temos K ao quadrado. Aqui nós só temos o K. E aí, perceba que nós temos uma equação do segundo grau. 860K ao quadrado menos 529K menos 529 é igual a zero. Delta vai ser igual a menos... Delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Fazendo essa conta aqui, temos esse número absurdo, que é a mesma coisa fatorando que 23 ao quadrado vezes 63 ao quadrado. E aí, K é igual a menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Raiz de 23 ao quadrado vezes 63 ao quadrado é 23 vezes 63. K vai ser igual a 529 mais 23 vezes 63, 1.449. Não vamos utilizar a parte de menos, porque não é desconto, é juros. Então, vou usar só o sinal de mais. Então, mais 1.449. Dividido por 1.720. Fazendo essa conta, nós temos que K é igual a 1,15. Mas quem é o K? O K é o 1,0Y. Então, vou substituir aqui. 1,0Y é igual a 1,15. 1,0Y é igual a 1 mais 0,0Y. E o 1,15 é o 1 mais 0,15. Posso cancelar esse 1 com esse 1. E aí, teremos 0,0Y igual a 0,15. 0,0Y é o Y%. E o 0,15 é 15%. Logo, o juros mensal aí é de 15%. Então, um abraço e até a próxima.